Se por acaso já foi tomar banho na sua casa, pegou aquela sua toalha que era gostosinha e de repente ela tava igual uma lixa, lixando sua pele, aqui em casa eu tinha uma dessas e eu consegui resolver, eu vou te contar como. Eu tenho algumas toalhas aqui em casa que não tem muito tempo que eu troquei, assim que eu me mudei pra cá, pra esse apartamento novo, eu comprei um jogo de toalhas inteiro, assim, completinho, que era uma delícia, assim, com uma felpa, fio egípcio lá. Com o tempo elas foram ficando meio durinhas, meio lixinha, e eu fui investigar o que tinha acontecido pra poder resolver, né? Primeiro de tudo, tá? Eu peguei esses dias a minha faxineira passando a toalha, passando com ferro. Não se passa a toalha com ferro, nunca, não pode, tá? O ferro, né? O ferro de passar, ele vai queimar as fibras da sua toalha. E aquilo ali é praticamente irreversível, né? Vai deixar a fibra muito dura, tá? Então, primeira dica, não passe toalhas. Agora, uma vez passadas, uma vez toalha lixa, como é que a gente faz, né? Eu testei de tudo um pouco e vou resumir pra vocês aqui o que que deu certo, tá? Porque sim, gente, eu consegui, tá? Ela não ficou igual quando ela veio da loja, tipo, maravilhosa, fofinha, deliciosa, mas ela melhorou muito, eu diria que assim, 80%, tá? Então, eu vou contar o que que eu fiz nos próximos stories. Ó, a toalha, pra vocês verem, ficou assim, ó, tá vendo? Cara, assim, não é igual veio da loja, como eu falei, mas ela já está bem mais fofinha, bem mais gostosa de usar. Primeira coisa que eu fiz, tá? Peguei as toalhas que estavam todas duras, coloquei na máquina. A minha máquina é essa daqui, é uma Samsung que tem água fria e quente, né? E tem também secagem. Então, eu vou te dizer aqui tudo que eu fiz. Eu coloquei as toalhas, tá? Na máquina, né? Nesse ciclo daqui, ó, lavagem diária, que o que que ele tem? Eu coloquei 40 graus de temperatura de água, tá? Coloquei 3 enxáguas, porque eu queria que enxaguasse bem, né? A centrifugação eu coloquei o 1.400, né? E aqui, no reservatório de sabão, sabe o que que eu coloquei? Vinagre, bastante vinagre, tá? Eu coloquei vinagre nesse compartimento de sabão e no compartimento de amaciante também, pra poder ter bastante, devia ter mais de um copo de vinagre. O vinagre, tá? Ele vai ajudar a tirar todo aquele sebo, digamos assim, que tá na toalha. Por quê? Por que que a toalha fica dura? Além de você passar a toalha, ela poder ficar com a fibra ressecada, torrada, digamos assim, pode ser excesso de produto, tá? Normalmente, a gente usa muito sabão, achando que a toalha vai ficar mais cheirosa, e muito amaciante, achando que a toalha vai ficar mais fofinha, né? E quando, na verdade, a gente deve usar menos, sempre menos, tá? Menos é mais, lembre disso, né? Então, sempre menos. Essas coisas vão acumulando na toalha, e ela vai ficando com aquela fibra horrorosa, igual uma lixa. Então, o vinagre, essa lavagem, digamos assim, com vinagre e água quente, vai ajudar a tirar esse excesso, tá? É tipo um detox. Então, depois que eu fiz esse detox na toalha com o vinagre, eu vou, de fato, lavar a toalha, porque ela vai sair, tipo, sem nada, né? Com leve cheirinho de vinagre e tal, então eu vou fazer uma lavagem rápida, tá? O que que eu fiz nessa lavagem rápida? Eu usei o ciclo mais simples da minha máquina, que é um ciclo de 15 minutos, né? Eu coloquei um pouquinho de sabão para três toalhas grandes, eu coloquei um pouquinho da tampinha, assim, só um pouquinho de sabão líquido, tá? E coloquei também, no lugar do amaciante, tá? Ao invés de amaciante, eu coloquei álcool, álcool líquido, tá? Enchi aquele reservatório de álcool líquido. Importante, tá? Sempre com muita enxágua. Então, eu coloquei esse ciclo de 15 minutos na minha máquina, ele só tem dois enxáguas, eu coloquei três, eu aumentei para três, né? Sempre com muita enxágua para tirar todo o excesso de coisas que você usou na toalha, tá? Após isso, eu fiz uma secagem na toalha. Eu botei a toalha para secar dentro da máquina. Mas, muito importante, preste atenção nesta dica. Eu coloquei essa toalha para secar durante uma hora, tá? Dentro da minha máquina. Isso quer dizer que ela saiu muito quente e quase seca, tá? Ela ainda saiu um pouquinho úmida. Depois, eu simplesmente estendi para ela secar na sombra. Por quê? Duas coisas importantes, tá? Não dá para deixar a toalha esturricar dentro da secadora, porque senão a fibra vai ficar dura de novo. A secadora faz isso com a toalha. E dois, não pode deixar a toalha secar no sol. O sol também faz isso com a toalha. Então, minha amiga, vai lá agora salvar suas toalhas. Depois você me diz aqui se funcionou, porque a minha ficou perfeita. E eu vou tomar um banho com a minha toalha fofinha. A sua toalha também ficou gostosa. Ficou, né, Débora? Hein? Suas toalhas ficaram uma delícia, né, amor? Tchau, né. Obrigado.